Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. Hoje eu trago aqui a nossa nutricionista, Daniela, para fazer um bate-papo conosco sobre alimentação saudável. Daniela, você podia apresentar para o pessoal um pouquinho da sua trajetória de vida aí na área profissional? Bom dia a todos, bom dia, Rodolfo. Então, meu nome é Daniela, eu sou formada desde 2009, me formei na Unifal, aqui em Alfenas. Eu não sou daqui da região, vim morar aqui por causa do trabalho e também dos estudos. E desde que eu me formei, eu sempre me interessei pela área científica, então eu busquei inicialmente complementar meus estudos, fiz um mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto e logo em seguida eu já comecei a trabalhar aqui na Prefeitura de Varginha e trabalho no Núcleo Ampliado de Saúde da Família desde que eu entrei aqui. Então, eu atuo nas unidades de saúde da região norte da cidade, dando apoio às unidades de equipe de saúde da família. Muito legal. Então, vocês em casa aí, fica atento aí, essa menina aqui tem muita coisa interessante para falar com vocês. Então, vou fazer a primeira pergunta. A alimentação, como ela pode interferir na saúde das pessoas? Hoje já é bem comprovado, cientificamente, a relação da alimentação com a saúde. A gente sabe que a alimentação é uma parte essencial do dia a dia das pessoas, mas a alimentação é muito mais do que só uma questão de saúde. Ela é uma expressão da cultura, uma expressão das emoções. Então, a alimentação tem todo um contexto amplo na nossa vida. Mas, sobre a saúde, ela é um determinante para a manutenção da saúde e também para a prevenção de doenças. Então, hoje se fala muito em ter uma alimentação saudável para a gente poder ter uma qualidade de vida. E essa alimentação saudável, o que seria? Hoje, o Ministério da Saúde publicou, em 2014, um novo Guia Alimentar para a População Brasileira. Nesse guia, ele determina que a alimentação saudável é uma alimentação baseada em produtos naturais, em alimentos naturais minimamente processados e preparações culinárias caseiras, onde a gente evite alimentos ultraprocessados e industrializados. Então, hoje o que a gente poderia falar que é uma alimentação saudável é aquilo que os nossos avós consumiam, a comida de verdade. Eu sei que é muito amplo a gente definir para essa população qual seria a sua alimentação ideal, porque cada um tem um perfil diferente. Mas o Norte, só para a gente ter um padrão, o que seria o exemplo, o número de refeições por dia, as mais importantes, a ingestão de água, fruta, etc. Então, esse guia, ele orienta a gente da seguinte maneira, ele não é dito, assim, uma quantidade de refeições por dia ou uma frequência exata de horas para se comer, como antigamente a gente tinha orientações muito restritas da alimentação de 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas. Hoje a gente fala em comer com regularidade e com atenção. Então, você saber observar o seu próprio corpo, saber o horário que você está com fome e se alimentar respeitando o seu corpo. Porque também não adianta você falar, olha, eu não estou com fome agora às 3 da tarde e não vou comer esse lanche. Mas aí chega na hora do jantar e precisa comer 2, 3 vezes para poder saciar a sua fome. Isso não é respeitar o sinal de fome. Então, com relação aos horários, não tem uma determinação fixa. Mas a gente fala em comer com regularidade e com atenção aos sinais do corpo. Que aí vai depender de cada pessoa, da individualidade. Às vezes uma pessoa vai precisar de comer de 2 em 2 horas, outra de 3 em 3, algumas de 4 em 4. Mas geralmente dentro desse contexto de sentir o próprio organismo. Sobre os alimentos que compõem a dieta, o que a gente fala é comer basicamente frutas, verduras e legumes, arroz, feijão, carne, alimentos naturais, produtos que a gente sabe da procedência, que tenham o mínimo de produtos conservados possível. Hoje o Ministério da Saúde mesmo reconhece que o brasileiro tem, na maioria das vezes, conseguindo se aproximar dessas recomendações. Especialmente nós que moramos no interior. Que a gente tem uma alimentação mais aproximada do que a recomendação. A maioria dos brasileiros tem uma facilidade para ter acesso a essa alimentação. Que seria o tradicional do brasileiro. No café da manhã, tomar um café, comer um pão, uma fruta. Nos intervalos das refeições, né? Para não ficar com tanta fome, não respeitar esses sinais do corpo. Incluir frutas, vitaminas, castanhas, o que for acessível, né? Para a pessoa no momento desses intervalos. No horário do almoço, a gente recomenda um prato baseado em vegetais. Pelo menos, sim, 50%. Metade do prato de salada, verduras, legumes. E uma outra parte do arroz, o feijão e a carne. Quem não come carne, aí substituindo a carne para uma outra proteína vegetal. O que é a proteína vegetal? Aí vai ser, né? Ou comer mais feijão, ou também soja, lentilha, ervilha, grão de bico. Que são as fontes vegetais que substituem a carne. E aí, a gente fala também que no horário do jantar, é importante fazer essa segunda refeição. Que hoje a gente tem a vida muito corrida, né? Muito atribulada e muitas pessoas perderam esse hábito de jantar. Então, é muito importante a gente fazer uma refeição completa no horário noturno também. Então, que tenha vitaminas, minerais, frutas, verduras e legumes nessa refeição noturna. E não esquecendo de comer nos intervalos. Legal. Então, a gente vai fechar o bloco aqui e a gente volta daqui a pouco para finalizar a nossa conversa aqui com a Daniele. Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com a Daniele. Vamos dar continuidade na sua fala. Eu queria que você falasse da água, né? Da importância da água nessas refeições diárias. Então, a hidratação é essencial para o funcionamento do organismo, né? Todos os nossos órgãos dependem da hidratação adequada para funcionar da melhor maneira possível. E a gente mora num país tropical. Então, a gente tem um nível de calor muito grande. Mesmo no inverno, a gente tem, às vezes, o problema de ter baixa umidade no ar. Então, a gente precisa de sempre estar hidratado. A gente tem uma queixa muito grande dos pacientes agora no período do inverno de ter dificuldade de sentir sede. Mas a hidratação, ela tem que ser estimulada continuamente. A gente tem que ter o costume de andar com uma garrafinha, de ter um copo ao lado da nossa mesa no trabalho, de ter esse hábito de beber água antes de sentir sede. A gente sabe que quando a gente sente essa necessidade de beber água é porque já existe algum grau de desidratação. Então, a gente tem que ter o hábito de beber água o tempo todo ao longo do dia. E essa água, no exemplo, né? Se for consumido junto com as principais refeições, no exemplo, almoço e janta, tem um limite de digestão desse líquido ou não? A gente, assim, só recomenda que o líquido junto da refeição, ele não seja num volume grande a ponto de atrapalhar a gente consumir a refeição. Tem pessoas que tomam, assim, três copos de bebida, que daria o quê? 600 ml. Então, acaba ocupando muito volume do estômago. Isso pode fazer o estômago dilatar, prejudicando a digestão, fazendo com que a gente se sinta menos saciado a longo prazo. Então, assim, é importante que quando a gente vai beber alguma coisa junto da refeição, se limite a um copo, 200, 250 ml, né? Para estar aí dentro de uma média adequada, para não ter nenhum risco para a saúde. Muito bom. E sobre o café da manhã? Qual que é a importância da primeira refeição do dia? O café da manhã é uma refeição essencial. Muita gente reclama que não tem apetite no horário da manhã, né? Mas é uma refeição muito importante, pois a gente fica a noite toda, né? Sem nenhum tipo de energia e o corpo continua funcionando, né? Está lá o coração funcionando, os rins, o cérebro, está tudo funcionando. E a energia que a gente consome ao longo do dia vai sendo gasta durante esse período da noite. Então, é muito importante a gente fazer um bom café da manhã para já ativar todo o nosso metabolismo, né? E a gente conseguir ter o corpo funcionando direitinho ao longo do dia. Então, recarregar as energias seria uma boa definição para o café da manhã. Então, tem que ser uma refeição completa, balanceada, né? E a gente precisa também pensar que o café da manhã, muitas das vezes, ele está associado, assim, ao leite, ao pão, né? Mas a gente pode diversificar esse café da manhã. Pode ser baseado em frutas, né? Pode ser uma vitamina, um mingau, né? Tem vários alimentos que podem ser colocados no café da manhã. Não somente leite e pão. Muito legal. Uma pergunta, então, aqui. A gente vê, né, os números mostrando que as pessoas estão cada vez ganhando mais peso, né? Excesso de peso ou obesidade. No seu campo de visão, como você percebe que está mudando a vida das pessoas, que elas estão levando até a alimentação, que está levando eles a chegar nesse ponto? O que você acha que está acontecendo com essas pessoas que não estão conseguindo ter uma alimentação de qualidade? Então, né, a gente observa aí ao longo dos últimos anos, né, no Brasil, os estudos têm mostrado que está acontecendo no Brasil o que acontece em países desenvolvidos, que é a transição alimentar e nutricional. Então, por causa de ter uma mudança, né, transição, o termo transição significa isso, mudança. Então, essa mudança no padrão de alimentação trouxe uma mudança no padrão nutricional, do estado nutricional. Então, o que mudou? A gente tinha antigamente uma alimentação bem caseira, né, baseada em alimentos, às vezes, plantados, né, pensando, né, em pessoas que viviam na maior parte na zona rural, né, comiam o que se colhia, o que se plantava, né, nos locais. Então, era difícil o acesso a produtos rápidos, né? E aí também teve a questão da saída da mulher para o mercado de trabalho, que fez com que diminuísse o tempo de preparo para as refeições, né? Hoje a gente tem uma vida muito corrida, fora de casa, e aí a facilidade dos alimentos processados mudou o nosso padrão alimentar para uma alimentação mais baseada em alimentos ultraprocessados, que são os industrializados. E esses alimentos, eles têm por característica ter um grande teor de açúcar, gordura e sódio e um baixo conteúdo de fibras, vitaminas e minerais, né? E esse conteúdo nutricional tem ocasionado aí o aumento de peso da população, né? E essa pressa para comer, né, a gente não come com atenção, não come junto com as pessoas, né? Tem perdido a cultura na alimentação, né? Hoje a gente vê muito assim que muita gente já nem come mais feijão, né? Ah, o arroz e o feijão engorda, e aí não come, mas também exagera em outros alimentos, né? Não preocupa assim, às vezes não se preocupa tanto com o refrigerante, mas o arroz e o feijão engordam. Então a gente vem perdendo um pouco da cultura alimentar e isso mudou também o nosso padrão corporal, né? Os estudos, o último estudo que saiu no ano de 2017, que é o Vigitel, mostrou que 60% da população, em torno a mais da metade da população, tem excesso de peso. Qual que é a importância do planejamento? As pessoas planejarem para fazer a alimentação mais saudável? O planejamento, ele é a chave para a gente conseguir, né, ter o caminho para uma alimentação adequada. Com o planejamento, né, a gente consegue tentar prever as situações. Então você tenta, né, preparar suas compras, pensar o que você vai comer, para poder dar à alimentação o espaço que ela merece no nosso dia a dia. Não colocar pressa com relação à alimentação. A gente precisa planejar, se antecipar, para não deixar as surpresas acontecer e precisar de recorrer a alimentos industrializados. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta aí, para a gente fechar nosso papo aqui com a Daniela. Estamos de volta aí, aqui com a nossa nutricionista, a Daniela. Vamos continuar esse papo. Qual é a diferença do light e do diet? Então, os alimentos diet, eles são aqueles que têm a retirada total de algum nutriente. Então, ou vai retirar totalmente a gordura, ou totalmente o açúcar, ou totalmente o sódio do alimento. Então, ele é totalmente isento de algum nutriente. O que é chamado também de zero. Então, o zero e o diet são sinônimos. E o light é um alimento que tem 25% no mínimo de redução de algum nutriente. Então, ele não tem a isenção total, só a redução. O que muitas das vezes se confunde é que o alimento diet só não tem açúcar. Mas o alimento pode ser zero gordura e também ser considerado diet. Então, é muito importante a leitura do rótulo para saber diferenciar esses produtos. Então, tem que ler. E a grande dificuldade é que as letras são pequenas. Então, tem que levar o óculos para o supermercado para desvendar os rótulos. Sim. Vou fazer um dentro. Os alimentos industrializados, saúde. Combina ou não combina? Olha, a gente precisa pensar, sim, que a gente tem que inserir esses alimentos dentro da nossa vida de forma que eles não sejam uma rotina. Os alimentos industrializados e processados, eles podem fazer parte da nossa alimentação desde que eles componham uma refeição que seja baseada em alimentos naturais. O próprio guia alimentar fala isso. O consumo de industrializados, ele vai entrar dentro de um contexto de alimentação natural. Então, é um ingrediente. Mas, se a alimentação for totalmente baseada em alimentos industrializados, a gente precisa repensar a alimentação. Porque aí não está no caminho correto. Legal. E essas dietas da internet? Essas pessoas têm o costume de pegar a internet, seguir alguma moda. O que você pode falar para essas pessoas? A gente tem que tomar muito cuidado com dietas da internet, né? Com dietas da moda. Por quê? Porque, geralmente, elas são baseadas em exclusão de grupos alimentares, né? Às vezes, a gente acaba ocasionando uma redução de nutrientes, de vitaminas, minerais. E isso pode ocasionar na pessoa sentir-se mal, né? Ou, às vezes, também levar a subnutrição, né? A falta de algum nutriente no organismo a longo prazo. O grande risco das dietas da moda é porque elas têm um prazo de validade, né? Assim como uma roupa da moda. Ela vai passar. Então, você segue aquilo, consegue perder peso, né? Porque a maioria delas tem esse efeito de conseguir você perder peso num período de tempo pequeno. E isso, às vezes, estimula as pessoas e faz elas ficarem, né? Divulgarem esses resultados para as outras pessoas. O problema é que isso não associado à mudança de hábitos, vai fazendo com que depois ela desista daquelas atitudes, às vezes, que são muito extremistas. E aí, ela não consegue manter aquele padrão de vida e volta a ganhar mais peso do que tinha ganhado antes. E aí, vem naquele famoso efeito sanfona, né? Vem naquele ciclo, né? A pessoa faz uma dieta da moda, emagrece, aí abandona, ganha peso, aí se frustra, fica triste. Aí, depois, agora eu vou fazer uma outra dieta da moda. Aí, vai, emagrece, depois desiste e aí fica nesse ciclo, né? De dietas, né? Então, por isso que a gente fala da importância de procurar um profissional nutricionista e também da prática de exercício físico para quando o objetivo é a redução de peso, né? Para que a gente possa fazer realmente a mudança de hábitos para ter ações que sejam adequadas à nossa rotina de vida, né? Para que o profissional possa adaptar a alimentação aos seus hábitos de vida diário, né? E aí, você conseguir fazer isso para sempre, porque a alimentação a gente tem que cuidar dela todos os dias, não tem prazo de validade. As pessoas que precisarem de uma consulta, onde elas podem encontrar os nutricionistas aqui nos PSF, aqui no município de Varginha? Aqui em Varginha, a gente tem uma particularidade que é todas as unidades de saúde contam com nutricionista, né? Então, não são todos os municípios que têm esse privilégio, né? Então, é importante que as pessoas que tenham interesse, que precisem, né? De um ajuste na alimentação ou que tenham alguma dúvida, alguma doença relacionada à alimentação, como diabetes, colesterol alto ou pressão alta, né? Para que elas procurem a sua unidade de saúde, né? Se consultem com o médico, com o enfermeiro e aí peçam o direcionamento para o nutricionista, né? Todas as unidades têm atendimento com o nutricionista aqui em Varginha. E tem atendimentos individuais, atendimentos em grupo, né? Então, a gente tem várias modalidades de atendimento. Muito bom. Se fosse para você dar um conselho para essa turma que está em casa aí, o que você poderia passar para eles aí? Ah, então eu gostaria, assim, de deixar um recado para todo mundo, né? Para que pensem bem, né? Na questão da relação com a alimentação. Vamos repensar a nossa alimentação, né? Pensar em ter uma alimentação baseada nos alimentos mais naturais, tentar sentir o nosso próprio organismo, comer com regularidade, com atenção, buscar também informações seguras quando a gente fala de alimentação. Muitas das vezes as pessoas seguem blogueiras, seguem sites que não são tão confiáveis. E hoje a gente tem um guia alimentar publicado pelo Ministério da Saúde, muito bonito, muito completo, com imagens e que dão um direcionamento confiável, que é baseado em conhecimento científico sobre alimentação. Um guia que foi premiado no mundo todo por ser um guia bem desafiador, que reconhece que a alimentação, ela é muito mais do que a ingestão de nutrientes e que envolve também toda essa relação com a nossa cultura, com a nossa parte social, com todo o nosso corpo, com a nossa emoção. Então o que eu aconselho as pessoas é buscarem o nutricionista, buscarem se informar corretamente, né? Para tentar modificar o rumo da alimentação, né? Para que a gente possa ter uma alimentação mais baseada nos alimentos naturais. Então, pessoal, a partir de hoje, não tem mais desculpa de comer errado, né? Vamos procurar as informações corretas e vida longa a vocês aí. Quero agradecer a Daniela novamente aqui pela presença, né? Espero contar com você em outras oportunidades. E fica aí, até o próximo programa. Tamo junto! Tchau!